A CIDADE NO BRASIL 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 A ONDE? A CIDADE NO BRASIL 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 Carolina, já é para casa Sumam daqui Moleca Eu vou contar tudo para minha mãe Não quer saber? Eu vou comer uma manga Calma uma manga Calma uma manga Essa é boa Essa é boa Zé, tá gostoso é? Cuidado, olha a dor de barriga, hein? Não tem conversinha não É agora ou nunca Manda quem pode e obedece quem tem juízo Calminha Vamos cantar uma musiquinha É assim, ó Meu limão, meu limão Vem o pé de jacaranda Cala a matraca, a árvore tagarela Se não bastasse Agora a árvore também Tá cantando musiquinha e tudo Eu vou te cortar, vou fechar os olhos E vou mandar o machado É um, é dois E lá vai Ô Zé Agora vem morrer nós tudo Com tantos frutos na mão Com tantas folhas no chão Nem é assim, Zé Eu consegui florescer Teu coração E agora por que eu fiz isso? Eu não queria fazer isso Foi por machado marido Colocando-se Com tantas folhas no chão É assim, né? É assim, né? É assim, né? Lá se vai, lá se vai, amada inteira